Bom dia. Bom dia. Como é que você está? Ótimo. Eu sei que você está. Quer que eu te prepare alguma coisa? Tanto faz. Ah, vou te preparar um suco. Que bom. Você tem que trabalhar hoje? Tenho. Por quê? Você quer que eu fique em casa? É você quem decide. Eu não posso. Ah, é como eu disse. É você quem decide. Eu tenho algo muito importante para te dizer. Mas não sei como eu vou dizer isso para você. Se é sobre a morte do Arthur, não precisa perder seu tempo. Eu soube esta manhã. Finalmente, eu vou poder viver em paz. Mas o Arthur nunca te quis mal. Ah, tá. O Arthur, ele é seu verdadeiro pai. O que é que você disse? É isso mesmo que você acabou de ouvir. O Arthur é o seu verdadeiro pai. Eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Só não sei se eu devo. Se eu for sobre a morte do Arthur, pode ficar tranquilo. Eu soube esta manhã. Finalmente, eu vou poder ter um pouco de paz. O Arthur não te queria mal. Sei. O Arthur é teu pai. O que é que você disse? É isso mesmo. O Arthur é teu verdadeiro pai. Amém. Amém. Owarming. O warming. Cara gra�'s. É isso mesmo. violence. Obrigado.